McLaren, Rosberg, Petekoff, FIA e Max Verstappen no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui várias notícias no vídeo de hoje para vocês, lembrando que no Ressaca F1 Express hoje tivemos um vídeo praticamente só da Ferrari, então dá uma olhada lá que foi bem legal, várias notícias e aqui agora um pouco mais variado. Vamos começar com a McLaren que de acordo com o Motorsport italiano, Daniel Ricciardo pode receber um novo chassi no Grande Prêmio do Azerbaijão, isso para tentar verificar o que está acontecendo com o piloto australiano que não vem tendo boas performances e está tendo mais dificuldade do que o esperado para se adaptar ao novo carro. Então seria um escape você entregar um novo chassi para ele para ver se realmente existe algum problema crônico no que ele está usando atualmente. Nós vamos saber se eles vão mesmo entregar esse novo chassi ou não, somente quando chegar na sexta-feira do Grande Prêmio do Azerbaijão, mas eu já quero saber a sua opinião, você acredita que o problema está no chassi ou o Ricciardo que está tendo muita dificuldade mesmo com a McLaren independente do carro em si? Passando agora para Nico Rosberg, o campeão mundial de 2016, está sempre na mídia falando uma outra coisa, tem seu canal no YouTube também que o pessoal gosta bastante, e ele elogiou bastante agora o Carlos Sainz e deu uma alfinetada no Sebastian Vettel, no Daniel Ricciardo e no Sérgio Pérez. Isso porque ele falou que sim, ele fazia parte do grupo que questionou a contratação do Carlos Sainz a Ferrari, falava que deveriam ter contratado Daniel Ricciardo, mas hoje olhando para onde está Ricardo, Vettel, Pérez e compara com o piloto espanhol, você vê que realmente o Sainz é o único que parece estar bem e que está acostumado com o carro, inclusive está deixando o Leclerc alerta. Ele cita o espírito vencedor que o Carlos Sainz tem, que é uma coisa que a gente já falou aqui no Ressaca F1 também, o Sainz não ter aceitado o segundo lugar no Grande Prêmio da Itália no ano passado, esse ano também ter buscado a pole position, ter ficado frustrado por não conseguir a pole position em Mônaco e não ser um piloto que aceita muito ordem de equipe, é um piloto que quer vencer, que quer estar à frente, isso é muito bom e o Rosberg também faz um elogio ao Carlos Sainz nesse aspecto. Então qual a sua opinião sobre o Carlos Sainz? Diz aí nos comentários, porque realmente é um piloto que está chamando a atenção, a atenção está andando bem com a sua Ferrari e a gente espera que ele continue indo bem assim, é um piloto que é o Smooth Operator, ele está quietinho na dele, mas quando você vê ele está lá entre os primeiros pontuando muito bem. Agora vamos para uma notícia triste aqui para nós brasileiros, em entrevista ao Lito Cavalcanti, o Gianluca Petekoffi falou que sim, está difícil a sua situação na Fórmula 2 e ele corre até mesmo o risco de não participar do restante da temporada por questões de patrocínio. Nós sabemos que a realidade dos pilotos na base são sempre muito difíceis, ainda mais num período como a pandemia, onde as empresas estão tendo mais dificuldades em patrocinar ou manter patrocínios, e nesse caso ele poderia até mesmo perder o seu assento. Existe toda uma campanha que já está sendo feita no Twitter, e eu acredito que até em outras redes sociais, para angariar fundos, há o Petekoffi chamando a atenção de grandes empresas, algumas pessoas começam também a ter ideias de vaquinhas, etc. E é claro que a gente fica na torcida para o piloto brasileiro conseguir o seu assento até o final do ano e também crescer na carreira, né? Por que não? Está sempre aí crescendo. Ele que tem bons resultados na carreira, não é um piloto que costuma fazer número, ele tem sim bons resultados e isso anima os brasileiros sobre um futuro na categoria principal do automobilismo mundial. Agora falando sobre aquela batida em Mônaco do Charles Leclerc no Qualy, a Fórmula 1, pelo visto, está já pensando em colocar uma regra que tem na Indy, que o piloto que bate nesse período da Poli, ele teria a sua volta deletada, isso mesmo. Então, nesse caso, o Leclerc perderia a sua Poli Position, mas os pilotos parecem que não concordam muito com isso. Algumas pessoas acreditam que a batida de Leclerc foi proposital. Eu, Matheus, falei em todas as oportunidades que eu não acho que foi proposital e, de qualquer forma, evitaria esse tipo de situação, esse tipo de regra evitaria qualquer possibilidade de uma manipulação no resultado. Inclusive, o Toto Wolff acha isso também, ele citou ser algo inteligente a se fazer para evitar confusão. O Michael Massi, que é o diretor de provas da Fórmula 1, falou que ele está ciente da regra da Indy e que também é aplicada em algumas categorias da FIA e, naturalmente, eles vão se reunir e vão verificar a situação se é plausível ou não colocar na Fórmula 1. Eu, particularmente, acho besteira, não vejo como sendo legal. Vai que, por exemplo, o piloto faz a melhor volta e aí na segunda volta dele o motor estoura e com isso ele bate no muro, ou então o pneu estoura e ele bate no muro. Você vai tirar a pole position do cara por conta disso? É meio complicado, eu não gosto dessa regra, acredito que a Indy tenha uma dinâmica diferente, por isso ela pode funcionar lá, mas, ainda assim, eu ficaria mais com a situação atual, não puxaria muito a sardinha para esse lado da Indy, não. Acho melhor deixar por lá mesmo e, na Fórmula 1, manter o sistema atual. Mas o que você acha? Você acredita que deve ser implementada essa regra ou não? Deixa aí nos comentários. E, por último, mas não menos importante, sempre tem aquele embate, aquela guerra de palavras, aquelas frases entre os pilotos que disputam o título e, dessa vez, foi Max Verstappen quem falou sobre o Lewis Hamilton ao jornal italiano Gazeta de l'Oisport. Ele citou que Hamilton nunca teve que batalhar mesmo por um título nos últimos anos, mas Verstappen não simplesmente criticou Hamilton, ele falou que sabe que o Hamilton é um piloto muito rápido e que ele tem total mérito em ter vencido os seus companheiros de equipe em praticamente todas as temporadas. Então, sim, Hamilton é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 e isso ainda de acordo com o Verstappen. Mas a Mercedes tem sido dominante nos últimos anos e o único rival dele foi o companheiro de equipe. Então, ainda assim, tem esse asterisco de acordo com o piloto holandês. Verstappen é o piloto que talvez consiga bater Hamilton nesse ano, a gente não sabe, o Verstappen no momento está na frente, mas tem muito campeonato pela frente, nós não sabemos o que vai acontecer, não temos bola de cristal. Então, ainda assim, eu acredito num campeonato equilibrado com a Mercedes levemente à frente por agora e o Verstappen tem sim as suas chances, mas vai ter que ser bem cirúrgico. Nessa mesma matéria, Verstappen fala que aprendeu a ser segundo ou terceiro quando ele não tem carro para poder bater de frente pela vitória, ou seja, um piloto que já se mostra mais maduro e um piloto que pensa mais no campeonato, algo que o Hamilton aprendeu a fazer também depois de ter temporadas iniciais muito afobadas, querendo dar tudo numa corrida, sendo que o campeonato é mais importante em termos de tudo, de título, de visibilidade, enfim, pensar a longo prazo é melhor do que pensar a curto prazo. Lewis Hamilton já aprendeu isso, Verstappen que é um piloto jovem está aprendendo e isso pode então gerar um belo campeonato para a gente, lembrando que o Rosberg ganhou do Hamilton pela consistência, o Rosberg venceu menos da metade das corridas de Hamilton em 2016 e saiu como campeão mundial justamente pela constância por estar sempre ali angariando os pontos quando o seu companheiro não estava marcando bons pontos. É isso que o Verstappen vai ter que fazer para bater o Hamilton, já que na minha visão, Matheus, a Mercedes está levemente acima neste momento da temporada, mas é claro que as próximas atualizações de carro podem mudar o jogo em favor da Red Bull. O que você acha? Diz aí nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, aqui no Ressack F1 nós temos o compromisso de te deixar bem informado e temos muitos projetos vindo aí para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!